Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Canta! Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem o mero ser Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvi Quando eu ouvi Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço